O Tribunal Superior Eleitoral determinou a extinção de 10 zonas eleitorais aqui no Amazonas. Isso deve trazer mudanças administrativas, mas não vai prejudicar o eleitor. O número de zonas eleitorais caiu de 70 para 60 em todo o estado. 10 foram extintas no interior. Municípios como São Sebastião do Atumã, Urucará, Silves, Itapiranga, Anamã, Capiranga, Careiro e Rio Preto da Eva foram afetados. A medida foi uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral que quer enxugar gastos. Na prática, muda a administração da justiça eleitoral no estado. A figura do chefe de cartório deixa de existir nesses locais. Passa a existir é uma assessoria, que é uma função bem abaixo da do chefe de cartório. E os processos que tramitavam até então nessa zona eleitoral que será extinta, passam a tramitar na zona eleitoral que ela foi agregada. A mudança não vai prejudicar os eleitores. Onde as zonas deixam de existir, o TRE vai ter um posto avançado. E nada muda nas eleições. Os locais de votação continuam os mesmos. Na prática, realmente não muda nada para o eleitor. Realmente é uma mudança no âmbito administrativo. Visa contenção de despesas. Pois a ideia é acabar com a gratificação eleitoral que é paga aos juízes e promotores. A bancada do Amazonas na Câmara Federal ainda tenta convencer o ministro Gilmar Mendes do TSE a não fazer mudança. O gabarito oficial do Enem vai ser divulgado nesta quinta-feira. O Amazonas teve o maior número de faltosos no exame, 42,9%. Antes mesmo do portão abrir, muita gente do lado de fora. Um dos candidatos era Salim. E para realizar a prova, precisou controlar a ansiedade. Procuro não fazer a prova no momento exato que eu pego. Eu espero em torno de 15 minutos e depois eu começo a fazer a prova. Para poder relaxar, não ir com muita ânsia. Já a Amanda fez a prova nesta outra faculdade, na zona centro-sul da cidade. E nesse domingo ela chegou mais cedo, porque no primeiro dia quase ficou do lado de fora. Estavam cinco minutos. Saímos correndo para chegar na sala a tempo, né? Para pegar tudinho de documento, guardar os materiais que tem que ser guardado. E, enfim, chegamos bem. Mas nesse domingo, a preocupação mesmo dos candidatos foi com a forte chuva. Na entrada, tinha até gente dando carona para quem chegava a pé. Os portões fecharam às 11 horas em ponto e muitos candidatos não conseguiram entrar. Voltar para casa, né? Fazer o quê? Cheguei aqui na Praia do Nunes e faltava, era 10 e meia. Só que aí a gente chamou o Uber, né? Aí chegou atrasado. O Amazonas teve o maior número de faltosos no Enem. Dos 165 mil inscritos, 70 mil não foram fazer a prova no segundo dia. E com isso, o nosso estado supera a média nacional, que foi de 32% das abstenções. O número de faltosos foi maior do que no último domingo, quando 64 mil pessoas não compareceram. Este ano, cerca de 853 candidatos foram eliminados nos dois dias de prova. A maioria por descumprimento das regras do Enem. O gabarito oficial deve ser divulgado nesta quinta-feira. Agora o futebol. As meninas da seleção que jogaram a final do Amazonense no sábado, se reapresentaram hoje na Granja Comari, no Rio de Janeiro. Iranduba e 3B agora só disputam competições no ano que vem. O jogo de sábado foi recheado de rivalidade e o empate deu o título ao Hulk da Amazônia. Comemoração de um lado. Do outro, mais festa. A torcedora avisou. A gente está confiante aí no Epitá, né? Eu como torcedora estou muito feliz. A confiança das arquibancadas contagiou o Iranduba, que teve um pênalti logo no início da partida. De N para a bola, placar inaugurado. O 3B pouco assustou. A goleira Rubi do Iranduba só assistia. O segundo gol do Hulk parou na goleira Vivi. 1 a 0 o placar do primeiro tempo. Agora, os 45 minutos finais vão determinar o campeão. Uma missão bem caminhada para o Iranduba. E para lá de complicada, para o 3B. Com o empate do primeiro jogo, bastava outra igualdade no placar para o Hulk. Já o 3B precisava da vitória. E apostou nos lançamentos. Sem resultados. O Iranduba tentou de novo. E desta vez, parou na trave. A expulsão da atacante Camila do Hulk, que agrediu a adversária, deu esperanças. Mas a vantagem numérica durou pouco tempo. Taís do 3B levou o segundo amarelo e o vermelho. Quando tudo parecia definido, Outro pênalti. Desta vez, para o 3B. Carla Nunes, artilheira da competição com 13 gols, foi para a cobrança e deixou tudo igual. Daí aconteceu muita coisa. Deu tempo do juiz cair. De outra jogadora do Iranduba ser expulsa, desta vez, Mayara Bordin, que havia entrado no segundo tempo. O 3B foi para cima. Tentou, tentou e nada. Resultado, festa do Hulk. O século títico do Amazonas é campeão. Gol da Jênia! Na comemoração, desabafo. O campeão sempre esteve aqui e nunca saiu. Nada mudou. O campeão continua o mesmo. Valeu. E provocação é que na derrota, no primeiro turno, para o 3B, o diretor do time jogou um abacaxi em direção ao banco do Iranduba. Se ele quiser comer um abacaxi com a gente, ele pode. Muito bom. Com o elenco reduzido e montado em cima da hora, o 3B, o único invicto no campeonato, se sentiu o verdadeiro campeão. É campeão invicto! Pela superação por tudo e pelo jogo, principalmente, eu saio daqui como campeão. Diferente de qualquer final de campeonato, dessa vez, campeão e vice saíram felizes. 3, 2, 1! Foi um grande jogo. O Jornal do Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto